Ele parece estar em todo lugar. Talvez seu veterinário já tenha te mostrado ou você já tenha visto algum famoso falando do Longevy, o suplemento para cachorros. Mas será que ele funciona mesmo? E quais resultados você pode esperar quando seu cachorro usa esse suplemento? Bom, nós compramos o produto e decidimos fazer o teste. Oferecemos o suplemento para 5 cachorros do nosso time que usaram durante 2 meses. Nesse vídeo, você vai ver exatamente o que aconteceu com esses cachorros, além de 5 coisas interessantes que descobrimos sobre o produto. Então vamos lá? 1. Do que é feito o Longevy? O Longevy é um suplemento em formato mastigável que tem 44 nutrientes de uma fórmula produzida por veterinários e zootecnistas. Entre eles estão vitaminas, minerais, antioxidantes e probióticos, bactérias boas que agem na flora intestinal. A ideia é oferecer aos cachorros nutrientes que não são encontrados na ração ou que os cães não conseguem absorver tão facilmente apenas com as rações. O Longevy tem também alguns ingredientes exclusivos que não existem em outros suplementos para animais. Alguns exemplos interessantes são os extratos de blueberry, a cúrcuma e a espirulina, um nutriente que é importante até para os astronautas da NASA. Mas o que esses nutrientes podem fazer para os cachorros? Isso nos leva ao segundo ponto. 2. O que esperar do Longevy em seus cachorros? O interessante é que cada nutriente do Longevy tem diversos estudos científicos diferentes mostrando como eles podem auxiliar na saúde canina. Por exemplo, os probióticos já foram muitas vezes estudados por ajudarem na imunidade e na digestão dos cachorros. Na verdade, existem cachorros que literalmente mudam de vida depois de consumir probióticos, já que se tratam de bactérias boas, muito importantes para o funcionamento do intestino. Esse é o nutriente mais indicado para alergias e problemas de pele, por exemplo. Além de ajudar na imunidade do cachorro. Ou seja, é uma das melhores coisas contra coceiras e lambeduras. Outro nutriente importante é a Biotina, que já foi comprovada em estudos para ajudar a diminuir a queda de pelos. Além de outros vários nutrientes, como a cúrcuma, que ajuda contra processos inflamatórios do corpo. E, na verdade, a lista de nutrientes é tão extensa que a gente poderia criar um vídeo para falar apenas dos nutrientes. E se você gostaria que a gente fizesse isso, lembra de deixar um comentário aqui debaixo do vídeo. Agora vamos para o próximo ponto. 3. Meu cachorro vai comer longeví? O longeví vem no formato mastigável. O que significa que ele pode ser oferecido diretamente para o seu cachorro, como se fosse um petisco. Ainda, se você preferir, você pode esfarelar ele em cima da ração do seu cachorro. No teste que a gente fez aqui com os cachorros da nossa equipe, todos comeram sem problemas, com exceção da Meg, uma vira-lata aqui de 3 anos, que demorou um pouquinho mais para comer, mas que acabou também comendo e até lambendo a tigela depois. Com ela, a gente resolveu esfarelar em cima da ração. 4. Quanto custa o longeví? Bom, no site oficial da Pet V, cada pote de longeví sai por R$129, mais os R$20 de frete. A gente não considerou o valor baixo, mas pela qualidade dos nutrientes, nos pareceu ser interessante e com o melhor custo-benefício do que com outras opções mais baratas de suplementos. Uma conta que você como tutor precisa sempre fazer é o quanto você está dando de nutrientes. E nós acabamos optando pela promoção de 3 potes de longeví, em que cada um deles saiu por R$109, e o frete foi gratuito. Você pode conferir no site deles ou no link que deixamos na descrição aqui embaixo para verificar se essa promoção ainda está de pé. No fim, pode ser um pouco mais caro do que você planejava gastar, mas nos pareceu melhor gastar um pouco a mais para ter muito mais benefícios. Quanto tempo dura um pote de longeví? Na embalagem, há uma tabela mostrando a quantidade indicada para cada peso corporal. Para um cachorro pequeno, como a Maggie, por exemplo, um pote dura cerca de 60 dias. Para um cachorro maior, como o Thor, por exemplo, o pote dura cerca de 30 dias. Então realmente depende do porte do seu cachorro. Ah, e o mais importante, como foi o teste com os cachorros da equipe? Bom, dos 5 cachorros testados, apenas a Maggie e o Luke estavam com problemas mais aparentes. De uns meses para cá, os dois estavam apresentando alguns problemas no pelo e bastante coceira e lambedura. Mas após mais ou menos umas 4 semanas de longeví, a gente percebeu que os dois passaram a se coçar muito menos e a gente pôde ver mudanças visíveis em sua pele e pelagem. Os outros cachorros não apresentavam muitos sintomas aparentes, mas a gente pôde notar eles com mais energia, mais alertas. Então por fim, o nosso veredito. O veredito é que a gente não costuma fazer análise de produtos, mas a gente foi positivamente surpreendido com os resultados longeví. Conseguimos enxergar melhores até nos cachorros que estavam aparentemente 100%. Por isso, recomendamos o uso. Ainda mais porque eles dão 60 dias de garantia no site oficial. E claro, sempre é válido também consultar o seu veterinário. E caso você queira aproveitar a mesma promoção que nós pegamos, a gente vai deixar o mesmo link que nós usamos aqui debaixo da descrição. Só não podemos garantir, é claro, que esse link ainda estará lá no ar no momento que você estiver assistindo esse vídeo. E agora, diz pra gente, você também dá longeví pro seu cachorro? Como foi sua experiência? E qual é o próximo produto que você gostaria que a gente analisasse aqui no canal? Até a próxima, peritos e peritas!